Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O sentido da política, com Renata Lopretti. Renata Lopretti, toda sexta-feira com a gente aqui no Estúdio CBN. Renata, tudo bem? E aí, Fernando, também você de plantão neste feriado, é isso? Sim, sim. Quando eu estou, a Tati não está. Quando a Tati está, eu não estou. A gente reveza. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Gostou da vinheta nova? Gostei, ficou lindo. Vocês só me tratam bem. Vamos lá, vamos falar justamente sobre o que o Pedro Duran, que está na Polícia Federal em São Paulo, nos relatou. A prisão de amigos próximos do presidente Temer tem qual repercussão? Fernando, vou começar pelo retorno do Pedro Duran, que eu estava acompanhando como você. É curioso que, por questões de saúde, motivos alegados pelo advogado, mas nós estamos numa situação que o Coronel Lima continua sem falar. Olha só. Porque uma das características desse inquérito dos portos é que havia meses a polícia tentava ouvir o Coronel Lima e não conseguia. Agora, ele foi preso e, ainda assim, ele não está falando. É uma coisa para a gente observar. Mas vamos pegar o quadro maior e ver a importância aí do que aconteceu da operação realizada ontem. Porque é importante a gente pensar, Fernando, em que momento essa operação pegou o governo. O governo Temer estava bastante ocupado em cuidar do assunto da eleição. Achava que o inquérito dos portos estava razoavelmente sob controle e vinha tratando de candidaturas, colocando na praça a própria possibilidade de candidatura do presidente. E é nesse ambiente que tudo isso aconteceu. E que a gente tenha um quadro nada trivial de uma coleção de amigos e colaboradores de longa data do presidente da República que agora estão presos. Se você somar os que já estão há bastante tempo e esses de agora, você tem os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, o ex-ministro Geddel Vieira Lima. Você tem esses três de agora, o amigo da vida inteira dele e muito próximo em vários negócios, que é o José Yunis. Você tem o Coronel Lima, que de todos esses é talvez a figura mais próxima, não em tempo, Fernando, mas no fato de que ele sempre foi uma espécie de faz-tudo do presidente Temer. E você tem também, não é trivial, o ex-ministro Wagner Rossi, que ocupou boa parte dos seus postos na política por indicação do Michel Temer. Isso pra gente nem falar do homem da mala Rocha Lourdes, que já esteve preso, e do Tadeu Filipelli, que assim como Rocha Lourdes, tinha cargo no Palácio do Planalto. É muita gente. É muito amigo, é muito amigo preso. Exatamente. E daí você tem algumas coisas, Fernando. Primeiro que essa preocupação que eu relatei antes com a agenda eleitoral, ela foi totalmente demolida por essa operação. A agenda criminal está no centro da mesa do Michel Temer, abre caminho, como muita gente já notou, para uma terceira denúncia contra o presidente da República, sepulta, me parece, as negociações para uma eventual candidatura dele, e mais, Fernando, vai dificultar a influência que ele pretende ter na escolha e no desempenho do candidato do governo. De que forma? Você me diz... Não te ouvi agora, Fernando. De que forma vai te contar? É, porque a candidatura dele é praticamente minada depois de tudo isso. Como é que vai enfraquecer o apoio dele para um candidato do governo? Para começo de conversa, Fernando, a energia do presidente, nas próximas semanas, ela vai estar naturalmente canalizada para essa questão da denúncia. Respostas terão ser dadas, de novo vai ter que haver um empenho para evitar que se ofereça essa terceira denúncia e, se ela for oferecida, evitar que o Congresso acolha. Então, tem toda uma energia canalizada para isso, perdão. E depois tem a lógica política, Fernando, que é a seguinte, cada vez que você está enfraquecido e ocupado da sua própria sobrevivência política imediata, você tem menos condição de influir na próxima rodada do jogo, que é a rodada eleitoral. Na possibilidade de uma terceira denúncia, quem é que vai, digamos assim, ser o maestro da coisa? Será o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, novamente, né? Exatamente. Rodrigo Maia, que no momento se apresenta como pré-candidato, entre aspas, independente do Palácio do Planalto. Entendo. Renata, eu queria também falar com você sobre essa semana que nós tivemos episódios de violência na política. Na terça-feira, a caravana do ex-presidente Lula foi atingida por dois tiros. E isso também é bastante preocupante, Renata. É bom que você traga esse assunto, Fernando, porque a gente pode chegar a um desenho em que, na verdade, os dois assuntos se misturam. O enfraquecimento do governo e esses episódios de violência. E quando a gente coloca dois essa semana, Fernando, no mesmo dia, nós tivemos os tiros contra a caravana do ex-presidente Lula e a revelação de que o ministro do Supremo, Edson Fachin, vem sofrendo ameaças, tudo isso acontece menos de duas semanas depois do assassinato da vereadora Marielle Franco. São episódios de gravidade e de natureza quase diferentes, mas eles têm um denominador comum que é trazer a violência para dentro da política, Fernando. E isso é inédito no período de reprimocratização com a gravidade que está acontecendo agora e nos coloca diante de um terreno muito mais minado para a campanha eleitoral que vem por aí. Então, você pode perceber que existe uma demanda do público por respostas rápidas, elucidação rápida do que aconteceu, mas o passar dos dias vai mostrando para a gente que providenciar essas respostas não parece nada simples. Então, o mais provável, Fernando, é que a gente conviva nas próximas semanas com um ambiente de polarização temperado por esses episódios num quadro em que o governo se vê novamente muito enfraquecido. Percebe como é explosivo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Renata Lopretti. Renata, mais uma vez, obrigado pela participação. Bom feriado, bom trabalho, boa Páscoa. Sexta-feira que vem... Não está tendo feriado aqui, Fernando, mas eu te agradeço muito. Boa Páscoa, sim. Para você e para todos. Obrigado, Renata Lopretti. Toda sexta-feira com a gente aqui no Estúdio CBN. Um beijo. Um beijo. Viu? Obrigado, Renata Lopretti. 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 Obrigado.